Olá meus amigos, bem-vindos ao nosso canal Animal TV e ao novo quadro chamado Ranking Animal, onde eu vou mostrar as espécies mais diferentes, as menores, as maiores, os bichos mais estranhos, os mais raros e muito mais. E hoje nós vamos conhecer as maiores águias do mundo. Para mim, elas estão entre os animais mais fascinantes do planeta. No passado, existia uma espécie de águia maior que as de hoje, a águia de Rast. Ela viveu na Oceania, em uma ilha do sul da Nova Zelândia. A estimativa do seu peso era de 12 quilos para os machos e de 16 a 18 quilos para as maiores fêmeas. Eu fiz um vídeo falando tudo sobre essa águia e vou deixar o link aqui para vocês verem depois. Mas vamos lá, vamos conhecer as maiores águias atuais, as que existem hoje em dia. Eu confesso que, a princípio, eu pensei em uma lista com as 10 maiores, um top 10, o ranking das 10 maiores águias do mundo. Mas eu não poderia deixar de fora algumas espécies lindíssimas e grandes também. Então, a minha lista, o meu ranking, ficou com as 13 maiores espécies de águias do mundo. Até porque o número é o que menos importa, né? O mais importante é conhecermos essas magníficas e poderosas aves de rapina. Vamos ver. Águia Imperial Oriental Vive no sudeste da Europa, também na Ásia Ocidental e Central. São migratórias e, durante o inverno, procuram áreas em regiões do nordeste da África, oriente médio e sul e leste da Ásia. Tempenas com cores principalmente marrons e pretas. Seu bico é curvo e muito forte. Mede entre 68 a 90 centímetros de comprimento, da ponta do bico até a ponta da cauda. Possui uma envergadura, que é a medida de uma ponta a outra das asas abertas, entre 1,80 a 2,20 metros. Os machos pesam entre 2,5 kg a 2,8 kg. E as fêmeas, entre 3 a 4,5 kg. Águia Imperial Ibérica Também conhecida como Águia Imperial Espanhola, Águia Espanhola ou Águia de Adalberto. Este último nome é em homenagem ao príncipe Adalberto da Baviera. Antigamente, essa águia era considerada como sendo uma subespécie da Águia Imperial Oriental. Mas hoje é reconhecida como uma espécie separada, por causa de muitas diferenças entre elas, como no comportamento e em características moleculares. Mede de 75 a 85 centímetros e possui uma envergadura de 1,80 a 2,20 metros de comprimento. Tem cor mais escura do que a Águia Imperial Oriental. Os machos pesam entre 2,8 kg a 3,2 kg. E as fêmeas, em média, 4 quilos. Mas existem registros de fêmeas enormes, pesando 4,8 kg. Águia Coroada É uma linda espécie de águia africana, que vive principalmente em florestas. Mede 90 centímetros de comprimento. Captura muitos animais, por exemplo, algumas espécies de antílopes. Mas gosta de caçar principalmente macacos, como macacos de ana, colobos e babuínos. Os machos pesam entre 2,5 kg a 4 kg. E as fêmeas, entre 3,5 kg a 4,7 kg. Águia das Estepes Vive principalmente na região leste da África. Mas, como é uma ave migratória, pode se reproduzir em outras regiões, como na Rússia, Cazaquistão, Mongólia e China. Também existem registros de casais que se reproduziram em áreas da Ucrânia. Mede entre 60 a 90 centímetros de comprimento. Com uma envergadura entre 1,65 a 1,75 m. Com alguns raros registros de águias das Estepes, chegando a 2,5 m. Os machos pesam entre 2,5 kg a 3,5 kg. E as fêmeas, até 5 kg. Águia de cauda branca É a maior espécie de águia que vive na Europa. Também pode ser vista em regiões da Rússia e nas montanhas do norte do Japão. Tem as penas de cor acinzentada, a cauda branca e os pés, contorno dos olhos e bico amarelos. Caça principalmente peixes e outras aves. Mede entre 65 a 94 centímetros. E possui uma envergadura de até 2,40 m. As maiores fêmeas pesam até 5 kg. Águia cauda de cunha Também chamada de águia audaz, ou águia barbuda australiana. É a maior águia da Austrália e Nova Guiné. Seu nome vem da sua cauda, que lembra o formato de cunha. Caça pequenos cangurus, vombates, coalas, lagartos e algumas aves. Mede entre 80 centímetros a 1,06 centímetros de comprimento. E possui uma envergadura entre 1,80 a 2,30 metros. A maior envergadura já observada nesta águia foi de uma fêmea morta na Tasmânia no ano de 1931, que tinha uma envergadura de 2,84 metros. Os machos pesam até 4 kg. E as fêmeas até 5,300 gramas. Águia marcial A águia marcial é a maior águia da África. Possui uma envergadura de 2,60 metros. Vive em muitas regiões do continente, desde a Somália até a África do Sul. Caça pequenos antílopes, macacos, répteis e outras aves grandes. Segundo algumas pessoas, essas águias podem atacar animais domésticos, como cabras e bezerros. Por isso, elas são frequentemente caçadas. Os machos podem pesar 2,5 kg a 3,800 gramas. As fêmeas podem pesar de 4,5 kg a 6,200 gramas. Águia dourada Também chamada de águia real. Vive na América do Norte, Europa, Ásia e pequenas regiões do norte da África. Tem cor marrom dourada. Suas garras são muito poderosas, grandes e afiadas. Mede entre 80 centímetros ao metro de comprimento. Sua envergadura é de 1,80 metros a 2,30 metros. Dependendo da subespécie de águia dourada, seu peso pode variar bastante. As menores são as que vivem principalmente no Japão, que pesam até 3,250 gramas. Já as maiores vivem na Europa e partes da Ásia e pesam em média 6,5 kg. Águia de Vérrax É uma grande águia, também chamada de águia negra. Vive em regiões do continente africano e também no Oriente Médio e Península Arábica. Caça principalmente os írax, que são animais pequenos que pesam entre 2 a 5 kg e medem entre 30 a 70 centímetros de comprimento. Existem cinco espécies diferentes desses animais vivendo na África e Oriente Médio. Além dos írax, as águias de Vérrax caçam também coelhos, macacos e antílopes. Mede entre 75 a 95 centímetros de comprimento. Sua envergadura é de 2 metros e 30 centímetros. Os machos pesam entre 3 a 4 quilos e 200 gramas e as fêmeas entre 3 a 7 quilos. Águia de Cabeça Branca É o animal símbolo dos Estados Unidos. Os adultos têm penas marrons, a cabeça bem branca e os pés e bico amarelos. Mede entre 70 centímetros a 1 metro e 2 centímetros de comprimento. Sua envergadura pode ser de 1 metro e 80 a 2 metros e 30 centímetros. Os machos pesam em média 4 quilos e as fêmeas 5,5 quilos. Mas o peso e tamanho pode variar bastante, dependendo da região. As águias do estado da Carolina do Sul, por exemplo, pesam em média 3 quilos e 200 gramas. Já as maiores águias são do Alasca, onde as grandes fêmeas pesam 7 quilos ou um pouco mais. Águia das Filipinas Também conhecida como águia pega-macaco. Vive somente nas florestas tropicais das Filipinas. Está ameaçada de extinção. Calcula-se que hoje existam apenas 500 animais. É uma das maiores e mais lindas águias do mundo. Tem asas relativamente curtas, se comparadas ao seu corpo. Isso porque ela vive em florestas e fica mais fácil voar entre as árvores. Seu voo é rápido e ágil, mais parecido com o dos falcões, que são aves de rapina menores do que das grandes águias. Tem perto de 1 metro de comprimento e possui envergadura de 2 metros e 40 centímetros. Pes entre 4 a 9 quilos. Águia marinha de Steller Mede entre 87 centímetros a 1 metro e 5 centímetros de comprimento. Sua envergadura pode chegar a 2 metros e meio. Captura principalmente peixes, especialmente salmões e trutas. Vive na península da Coreia, Japão, norte da China e regiões costeiras do leste da Rússia. É fácil de ser reconhecida por causa do seu lindo bico cor de laranja. Os machos pesam entre 5 quilos a 6 quilos e 800 gramas. E as fêmeas variam entre 6 a 9 quilos. Alguns relatos dizem que elas podem chegar a 9,5 quilos. Arpia Também recebe o nome de gavião real, gavião de penacho, uiraçu, uraçu e guiraçu. Seu principal habitat são as florestas tropicais. É encontrada do México à Bolívia, na Argentina e no Brasil. É mais abundante na Amazônia e partes do Pantanal e rara na Mata Atlântica. Vive em árvores altas dentro da floresta onde constrói seus ninhos. Caça principalmente mamíferos como macacos, cutias e bichos preguiça. Tem o ventre com penas brancas, a cabeça com penas cinza e um lindo penacho dividido em duas partes. As asas têm cor cinza escuro, quase pretas. As penas das asas e da cauda são enormes. Mede entre 90 centímetros a um metro e cinco centímetros de comprimento. Tem asas largas e arredondadas que pode atingir até dois metros de envergadura. Os machos pesam entre quatro a cinco quilos e as fêmeas entre sete quilos e meio a nove quilos. Existem muitas discussões contra as maiores espécies de águias do mundo. Se é pelo tamanho total do animal, tamanho da envergadura, se é pelo peso, o tamanho das presas, dos animais que elas caçam e por aí vai. Algumas pessoas consideram a águia marinha ou a águia do mar de Steller como sendo a maior. Então as maiores fêmeas dessa espécie são um pouquinho mais pesadas que as maiores fêmeas de arpias. Eu vou considerar a nossa arpia como sendo a maior. A mais pesada, a mais forte. Ela caça presas maiores, bichos preguiças, grandes espécies de macacos como budios, veados. A águia marinha de Steller é magnífica também, mas é mais uma caçadora de peixes. E o tamanho, o peso dessas espécies é bem próximo. Lembrando que os pesos podem variar. Na mesma espécie, inclusive. Então grupos de águias marinhas de Steller de determinada região tem um peso. Em outras regiões tem outro peso. E também vai variar se é uma época reprodutiva, que esses animais foram pesquisados, a disponibilidade, a quantidade de alimento para elas e por aí vai. Então isso pode oscilar um pouquinho. E a arpia e a águia marinha de Steller são bem próximas. Eu vou ficar com a nossa arpia entre a top no ranking das maiores águias do mundo. As águias são aves de rapina incríveis, que estão entre os predadores mais fantásticos do mundo. Existem outras aves grandes e excelentes caçadoras na natureza. Mas as águias estão entre as mais impressionantes. Elas representam força, potência e agilidade. Mas claro, que independente de quem seja a espécie maior, o mais importante é que as águias são animais lindíssimos, que merecem nosso respeito e nossa admiração. E é isso aí. Se você gostou do nosso quadro Ranking Animal, deixe seu like, seus comentários e não se esqueça, se inscreva no nosso canal Animal TV e também no nosso Instagram. E divulgue bastante nossos vídeos para todos os seus amigos. Tchau e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho